O que você queira, você não consegue repetir isso. Então, algumas soluções, algumas lições, elas precisam ser tiradas. Por exemplo, é importantíssimo que o Cruzeiro, eu acho que em caráter de urgência, que ele contrate laterais. Eu acho que o entendimento que o jogo preferido do Pesolano, que inclusive foi feito em poucos momentos ontem, de sair jogando, de propor o jogo, isso vai acontecer quando o adversário permitir. Se não, vira uma arma contra ele. Ontem o Reinaldo não saiu, mas o Brock saiu duas vezes e deu ruim. O Alisson tem que ser titular absoluto desse time. Que eventualmente, principalmente se o Gilberto não estiver na sua melhor condição, que ele vai ter que jogar no contra-ataque, não tem jeito. Em velocidade no contra-ataque. Então, algumas adaptações ao jogo preferido do Pesolano terão que ser feitas e contratações também. Porque é muito difícil imaginar que essa intensidade se repita em 38 rodadas. Você concorda? Claro que eu concordo. Claro que eu concordo. Mas o que eu não concordo foi a esculhambação ontem, a falta de educação, a turma escrota que vai no estádio, que não tem decência mesmo. E aí, copos. Olha isso, cara. Olha que coisa absurda. Olha que coisa nojenta. É um negócio realmente... Aí depois é punida a arma, o tribunal, não sei o que e tal. Gente, olha isso. Tentaram jogar um cone no gramado. Atiraram cerveja. Atiraram tênis. A bomba próxima ao Pesolano. Uma bomba próxima ao Pesolano. Aí eu vou dizer para vocês o que eu penso, tá? Para abrir uma reflexão aqui. Tiago Fernandes, eu não coloco a culpa no estádio. Eu não coloco. Eu coloco a culpa na triagem, no processo de liberação. Ah, mas eu falei com o Elton ali. O Elton até brigou comigo. Dois pés no peito. Eu falei, cara, se estão jogando dentro do gramado, ou enche de segurança, ou proíbe a cerveja na arquibancada. Agora, não pode entrar guarda-chuva, não pode entrar rádio, mas pode entrar bomba. Ah, não, mas não pode, não é? Você entrou escondido. Então, porque a revista não está sendo adequada. Triagem não está sendo bem feita. Seguranças particulares que estão ali, eles não estão, de repente, para coibir. Mas, lamentavelmente, sem a polícia, não tem que se meter em evento privado, a não ser que paguem por isso, né? Mas, do jeito que está, está esculhambado. E outra coisa. Ah, não, é porque a culpa é do outro. Não, a culpa não é do outro. A culpa é do imbecil que pratica o crime. Porque se libera, taca lá no Mineirão também. Acontece no Mineirão, é um pouco mais longe, mas faz também. Porque o vagabundo, ele está em todos os lugares. O subversivo está em todos os lugares. Eu não vou botar a culpa no estádio. Eu não vou... Outros tantos clássicos aconteceram ali, com muito menos ocorrências do que ontem. O que justifica isso aí? Tentaram tacar um cone, velho, na hora do gol do Ruto. Um cone! A bomba no Pesolano ali. E dos dois lados, tá? Para a alegria de quem adora a equivalência. Pois não, Thiago? Ô, HG, mas eu acho que não dá mais para esse tipo de jogo ser disputado na Independência. Eu sei que a culpa não é da administração da Independência, não é do estádio em si. O que a Independência tem a ver com isso aí que nós estamos vendo? Se você quer um jogo entre a Cruzeiro e Atlético, nesse estádio, e com a torcida adversária presente no estádio, da forma como ela está distribuída, não dá. É, muito ruim. Desse jeito, não dá. Gente, mas nesse caso... Os caras ficam tacando coisas de cima. Mas nesse caso aí, cara, o Atlético entrando em campo e o torcedor tacando as coisas no Atlético. Mas está tudo errado, HG. Eu também acho que estava errado no estádio. Não, não é o estádio. A questão é que esse tipo de jogo na Independência não dá mais. Se for para colocar esse jogo em Independência, então coloque a torcida única. Mas, cara, infelizmente os caras são animais. Os caras que estavam lá ontem... Os caras que estavam lá ontem... Os caras que estavam lá ontem, eles são animais. Completamente animais. Eles não são parceiros. Esses caras que fizeram isso são animais. Mas a torcida do Cruzeiro jogando coisa nos jogadores do Atlético... São animais também. Não, mas a torcida única não ia acabar com isso. Isso. Eu entendi o que você falou. É o primeiro ponto, gente. Não dá pra... Olha, eu fiquei na parte da imprensa e eu via frequentemente torcedores... Não via quem eram os torcedores, obviamente, porque não tem como ver. A gente ficou logo abaixo dos torcedores do Atlético que estavam como visitantes. Atirando copos e alguns objetos do Cruzeiro. O tempo todo. Isso não existe, cara. Mas isso é o Cruzeiro jogando nos jogadores? Então... Cara, isso também é errado. Tem que identificar. Tem que ver a culpa do estádio, gente. Gente, tem que separar as duas coisas. Primeiro, a colocação que eu fiz com você logo que eu cheguei aqui, e fiz com o Valú também, é... Algo tem que ser feito para não ter a torcida do Atlético em cima da torcida do Cruzeiro. Isso eu já acho um ponto errado. O que é muito difícil fazer esse deslocamento da torcida do Atlético, sendo que o estádio não tem a capacidade de englobar uma torcida de um lado só, que o Cruzeiro perderia muito espaço, principalmente atrás do banco de reserva, e que é um dos ingressos mais caros ali que tem no Independência, e o torcedor do Atlético está logo acima. O que eu, conversando com o Valú, conversando com o Everton logo quando a gente chegou aqui, a gente pensou, uma forma de punição é, pegou a pessoa jogando o copo, o primeiro copo foi mandado, tom, mandou um copinho, pega essa pessoa e ela é retirada do estádio. Mas não foi, eu... Calma, Thiago, é claro que não foi, a gente está discutindo isso aqui. Então, cara... Estamos discutindo algo. O que pode ser feito? Eu não mando no Independência, eu não mando no estádio de Minas Gerais, o que eu estou propondo é, a partir do momento que dentro da segurança do Independência, um jogou a copo, retirado, dois jogou a copo, retirado, três jogou a copo, retirado... E se dois mil jogar a copo? Retira dois mil? Retira dois mil? Com aqueles... Oito mil? Não, não, mas não é de graça. Então tem algo que tem que ser visto, porque de graça não é. Quanto que é gasto o valor? É de 180 a 200 mil. Na segurança. Então, então, tira a segurança e fala assim. Mas você acha que eles não economizam na segurança? Economizam. É o dinheiro, economiza na segurança. Pelo jeito de Deus, ficou claro que não dá para vender cerveja nesse caso, não dá para vender. Eu acho o fim do mundo... Mas se não tiver cerveja, já atira água. Vai atirar qualquer coisa, vai atirar tênis. Ontem jogaram um tênis. O problema não é o que está dentro do copo. O problema não é o copo, o problema é o animal. Um jogo desse tamanho não dá para ser na Independência. Não, não desculpa. Não dá para ser um jogo desse tamanho independência. A culpa é do brasileiro, para o Brasil, não adianta, velho. Então, o que eu acho que... Aí a gente está tirando o sofá da sala. Seguranças ali, um número mais... É a estrutura do estado, Lu. Usar as imagens das câmeras de circuito interno para identificar. E esses caras não voltarem mais ao estado. Não dá para você pegar um cara que atirou um copo dentro do gramado, prender ele, colocar ele na jaula contra o tráfico. Estou falando aqui, gente. Espera aí. Olha aqui o que vocês estão querendo. Não dá para prender. Mas a polícia não faz. A polícia prende. Mas não dá para você botar um cara que atirou uma cerveja no gramado do lado de um traficante na cadeia. Então, identifica. Esse cara não entra mais no estádio. É difícil usar imagem. A vida nossa é um Big Brother diário, cara. Todo lugar que você vai tem imagem para tudo. Então, pune e tire esses caras. Estou com o Elton. Identificou? Tira. Se dois mil... Tira os dois mil. Não é possível, cara. É boa vontade. Não tem. Agora, tem um detalhe, tá? O Cruzeiro pode ser punido com isso aí. Tem muito detalhe. Pode? Pode. Às três, aos seis, aos dezoito. Tiago, a observação que a gente fez em off aqui. Teve um tênis que saiu da torcida do Atlético e cai lá na torcida do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro pega o tênis. Bonito tênis. Mostra o tênis para o torcedor do Atlético. Vira de frente para o gramado e joga no gramado. É um idiota passando a idiotice para o outro. Não dá para entender o que passa na cabeça do torcedor. Sinceramente, o TJD, STJD, ou quem quer que for olhar tudo isso, isso aí, cara, para mim, os dois têm que ficar punidos. E os dois jogarem sem torcida. Não dá, cara. Não dá. Isso aí, infelizmente... Ah, tem HD, não dá, não dá. O cara queria... Mas você vai punir a maioria. Não tacou uma bomba no pessoalano. O outro queria tacar um cone no ruto. Não existe isso, gente. Meu irmão, usa a câmera para identificar. Onde que nós estamos? Os caras são doentes. Usa a câmera para identificar. Um bando de doentes jogando coisa no campo, jogando coisa em jogador, em profissional. Vem cá, hein? Ah, vem cá. Esses caras, bicho... E, sinceramente, o cara que taca uma bomba no treinador, o outro que taca um cone, para mim, esses caras vendem para a carreira. Então, você é a favor de jogar sem torcida? Hoje, sim. Sem torcida. Aí, fica à vontade. Se é para os dois ou para um só. Que tipo de punição você acha que é adequado? Não, o Cruzeiro vai tomar uma punição. Isso é fato, né? Isso é fato. Em algum momento, o Cruzeiro não vai poder jogar no Independência uma partida. Isso vai ser julgado. Isso é fato. Com tanto relato em súmula, ontem, o árbitro, com certeza, a gente pode até abrir a súmula, porque ela já está disponível para a gente. Se o pessoal da produção puder pegar isso para a gente, a gente pode ter um grande relato parecendo uma compra de feira. Tênis, copos, que é o Stanley. Vapor. Vapor, Vapor, Cone e por aí vai. Bomba. Chinelo. Chinelo. Chinelo também. Vai ter uma luta para cada um em vida que segue. Mas deveria ficar pelo menos uns 10 jogos sem... Claro, é impunidade. É um convite. 10 jogos sem possível. É um convite à baderna, mas vai ser uma multa para cada um. Isso aí é o que vai acontecer. Infelizmente, é o que a gente tem visto e por isso que está essa zona. Agora, eu pergunto a você, Valor. Nós já tivemos no Orto centenas de jogos ao longo, inclusive clássicos, ao longo desses anos todos. O de ontem, especificamente, foi o que mostrou o maior número de ocorrências desse gênero que a gente mostrou. Ué, então nós estamos pegando o exemplo da bizarrice de ontem e querendo então emplacar que não dá para fazer mais jogos com duas torcidas lá. Vamos lá do Thiago, vamos lá da polícia, que é clássico 90, 10. Essas são as facilidades. Tudo isso, sabe para quê? Para se dar uma volta e não se aplicar a uma coisa que se chama lei. Só isso. Ah, Valor, mas aí, cara, você me desculpa. Então vamos lá do Ronaldo jogar no estádio de independência que não dá para receber esse jogo. Não, aí você está misturando as coisas, né? Ele não cabe jogar esse jogo. Aí a situação do conselho. O estádio não consegue. O estádio não consegue comportar esse jogo. Aí você está entrando. A questão que você está entrando é uma outra coisa. O Ronaldo não tem responsabilidade nenhuma. Como não? Ele que escolheu. Não tem. Ele que escolheu o estádio. Ah, então tá. Como não tem que tomar responsabilidade? Então o Ronaldo é presidente do Brasil, então, cara. A sociedade é minha. Eu que escolhi o estádio, né? Não, deve ser minha. Eu vou jogar no independência amanhã. Não, você está misturando, Thiago. Você está misturando, Thiago. Não, vamos surto. Cara, sinceramente, não dá para jogar nesse estádio. Não dá hoje mais. Não dá agora, né? Nunca deu, velho. Se você pegar o que eu sempre falei, eu sempre defendi que os dois jogassem no Mineirão. Tá bom, não. Esse papo de que vai enfiar a bola abaixo, que eu disse que não. Você achou o responsável. O Ronaldo é o responsável por tudo que aconteceu, ele não é o responsável. Cara, não dá para jogar nesse estádio. Esse tipo de jogo não dá. Ele tem a responsabilidade. É óbvio que ele tem. Não, ele não é o único responsável. Ele é o responsável principal. Se você vai lá e joga uma bumba no Pesolando, você tem a responsabilidade. Ele é obrigada a jogar no Mineirão. Não é obrigada a jogar no Mineirão. Ele tem N estádio para jogar. Ele inclusive quer levar o jogo para o Flamengo, ele quer levar o jogo para o Flamengo, eu sou responsável pelo que eu falo, você é responsável pelo que eu falo, você entende, você vai me culpar o que eu estou falando aqui e explicando, ele tem a responsabilidade sim de levar esse jogo para lá, ele não pode levar esse jogo para lá, ele não pode levar esse jogo para lá, ele pode sim, o Flamengo, você viu o que aconteceu ontem, você viu o que aconteceu ontem, mas tudo bem, se vai passar pano, pode passar, tem vontade, passar pano não, só não, o Ronaldo é chefe de polícia, ou é o presidente do Cruzeiro, ele poderia escolher outro lugar, quem é responsável pela segurança, é o chefe de polícia ou é ele? Não, me responde, não, só eu, você, é ele, ele é o responsável pela segurança, é o clube mandante ou é o clube visitante, é a FMF, é a polícia, quem é o responsável pela segurança? Você me desculpa, você me desculpa, a culpa é da segurança ou a culpa é do estádio? A culpa é da administração ou a culpa é do imbecil que vai lá praticar esse tipo de atrocidade? Para mim os dois, HG, esse estádio não dá para receber esse tipo de jogo. Mas com outros tantos aconteceram lá que a BIS, não dá, não dá, com a falta de educação do povo, infelizmente não dá para receber esse tipo de jogo, não dá, cara, nesse caso, tem que acabar com essas boas, devem acontecer no meio, vamos demolir o outro, eu sempre falei isso, Avalu, sem essa. Só um recado para o Ronaldo, o Ronaldo, por favor, devolve meu carro aí que eu estou sem veículo, por favor. Aqui.